Você vai ver hoje três coisas insanas, uma delas vai ser nós transformando um carro em uma caminhonete, a outra nós vamos pegar uma caminhonete e transformar num barco, porém é um carro que vai andar tanto na terra quanto na água. É uma transformação animal que a gente vai estar fazendo e também eu vou realizar um sonho que vai ser dirigir um caminhão de corrida. Então já vai deixando o like aqui no vídeo. Desce daí, Carol, o que você tá fazendo aí em cima? Vem aqui pra baixo, desce daí. Não, tá vendo que eu subi na vida? Agora eu tô lá no topo, tá vendo? Eu tô mais no topo que você. Sai daí, deixa eu falar, gente, tem muita coisa pra fazer, chegou agora a pouco aqui na oficina, essa Ford Raptor. Essa caminhonete aqui é top pra caramba, é pra fazer um projeto muito louco. Recentemente a gente fez um vídeo transformando totalmente um carro em barco. O dono dessa caminhonete viu esse vídeo e trouxe essa caminhonete porque ele não quer transformar num barco. Ele quer fazer algo mais louco ainda, ele quer que a caminhonete ande na água e ande no asfalto também. Ele quer que a caminhonete ande na terra, ande no asfalto, suba dessa montanha, que seja uma caminhonete louca, que ele pode dar um voar da montanha, cair dentro da água e andar na água também. Então, Carol, vamos ter que fazer alguma coisa aí pra essa caminhonete andar na água, mas isso é depois. Porque agora chegou esse carro aqui também, que é um carro de um outro cliente, que ele quer botar turbo. Só que vamos testar o carro e antes disso, Carol, bora, entra aí, entra aí, conta onde é que nós vamos. Vamos, Carol, vamos. A gente vai em um evento de carros. Eu vou poder andar em muitos carros diferentes, eu tô muito, muito animada pra isso. Eu tô indo nesse evento só porque tem um caminhão lá, tem caminhão de corrida. Sabe os caminhões de corrida que a gente vê na TV? Pois é, nesse evento tem um caminhão de corrida e eu vou poder realizar meu sonho de dirigir um caminhão de corrida. E aí, Carol, tá feliz de estar aqui? Super, eu tô super animada. Sério, olha isso aqui, galera. Tem um animal, sai daqui, animal silvestre, é a pomba voadora. Vai voar pra lá, mas voa pra lá. Voa pra lá, voa pra longe. Vai voar. Você não tá vendo que ela é estilosa, ela tá aí pra andar também, é os carros. E ela, pode montar nela aqui. É, dá pra montar na pomba. Bom, tem esse carro aqui que eu nem sei que carro é esse, galera. A gente vai poder andar nesse carro. Vamos poder andar no caminhão. Tipo, eu tô muito, 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 muito feliz. Sai daqui, homem de concreto, pessoa de concreto. Sai pra lá, sai pra lá. Ei, desculpa, desculpa. Ei, o que eu fiz? Eu não mereço isso. Tem aqui o cara de concreto. Esse aqui é de cimento, ó. Sabe eu, tio de cimento. Tá aqui o caminhão que eu tô muito animado pra andar. E tem também o Mustang aqui pra nós andar. Tudo isso nessa super pista. Bora, Carol, ir junto nesse carro aqui? Bora. Bora, bora. Eu não sei como é que é esse carro aqui. Eu nem sei que carro é esse. É sério. Olha, nossa senhora. Sério, eu não sei que carro é esse. Bora andar. Vamos ver, vamos ver. A gente tem uma pista inteira pra andar aí. E a gente não pode perder muito tempo aqui, porque hoje a gente tem muita coisa legal pra fazer. Nós temos que buscar um outro carro que o cara quer transformar numa caminhonete. O cara tem um carro e ele quer transformar em uma caminhonete. Tem também que fazer aquele carro lá pra andar na água, né? Nossa, é cheio de coisa hoje, né, Carol? Nossa. Muita coisa. Esse carro aqui é muito rápido. Eita, nós temos que ficar vivos pra fazer as coisas, calma. É, a gente tem que ficar vivos. Bom, bom, chega, chega, chega. Eu vou me matar com esse carro aqui. O negócio é muito forte. Deixa que eu volto dirigindo. Fica tranquilo. Vai lá. Meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui. Vamos pegar aqui. Pra que passar por cima do carro? Vai estragar o carro. Esse carro custa uns 5 milhões de reais, Carol. Para com isso. Prepara, prepara. Vai devagar. Eu mato, eu mato. Para, 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 para. Meu Deus do céu, para. Não quero mais andar. Não. Que graças a Deus. Muito lisa a pista. Meu coração. Muito lisa a pista. Eu vou ficar com carona mesmo. Esse foi segundo, foi segundo os terríveis agora. Foi segundo os terríveis da minha vida. Minha Nossa Senhora. O que nós vamos fazer agora? Tá arranhado aí do lado. Ah, e eles passam massa de polir, tira, eles pintam de novo. Qualquer coisa a gente leva pra nossa oficina e conserta. Mas, galera, Carol no volante, perigo constante. É terrível. É terrível. É, não. Tava muito liso ali. É, botaram manteiga. Eles botaram manteiga ali. Eles passaram maionese no chão. Pra você andar. Foi maldade deles. Nem foi... Galera, nem foi... Nem foi você que dirigiu mal, Carol. Foi o pessoal que sem querer despejou manteiga ali no chão. É esse cara aqui disfarçando, ó, com as mãos nos vozes. Isso aqui foi ele, né? Que foi tu. Vai ver só, botando manteiga no chão, pra fazer passar vergonha. Ah, que bonito isso. Não, não. Caraca, eu não acredito que eu vou dirigir esse caminhão. É sério. Olha, tremendo. Olha, tá tremendo de tanto forte. Eu não acredito que eu vou dirigir esse caminhão. Minha Nossa Senhora. Se segura, Carol. Tá firme aí? Vamos lá, tô firme. Pode ir? Sério, galera. Eu não acredito que eu vou dirigir um caminhão desse. O negócio chega a tremer. O negócio tá... É, ué. Olha só. Vai lá. Eita. E anda. Mas não precisa ter esses adesivos aqui na tela, aqui na frente, aqui no... Não para brisa, não. Mas esse é adesivo de patrocinador. Anda demais, galera. O caminhão chega pra... Olha, patinando. Sério. Nossa. Caraca. É demais, sério. Muito legal esse caminhão. Esse caminhão aqui é muito top. Bom, a gente não pode perder muito tempo andando, porque eu e a Carol tem muita coisa pra fazer hoje. Eita. Sério. Mas dirigir ele nessa câmera aqui é lindo. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Tô realizando o meu sonho de dirigir um caminhão de corrida. Sério. Eita. Olha, eu sou muito piloto. Minha Nossa Senhora. Eita. Nossa. Eita. Vamos sair pelo mato aqui, Carol. Então vamos sair aqui por trás da planta plantada. Sair vai dar muito ruim. Vamos sair aqui por trás da planta plantada. Ninguém nos viu. Olha a planta. Olha a planta. Vamos aqui tranquilo por trás das plantas. Já estamos aqui chegando na casa de um cliente, né? Nós estamos com o carro de um cliente chegando na casa de outro cliente. Porque o que nós vamos pegar aqui, Carol? Conta aí. Um carro que a gente vai transformar numa caminhonete. Vocês vão ver só. Isso é difícil. É cada coisa que nós estamos fazendo, galera. Que nem eu estou acreditando nessas loucuras que a gente está fazendo. A gente já fez um negócio com esse cara aqui. Esse aqui é um velho cliente nosso. Que ele quer fazer mais um projeto com nós. Que é esse Golf. Ele tem esse Golf. Na verdade, é do filho dele esse Golf. O cara até bateu aqui. Tem som aqui no Porta Mara. Nós vamos tirar. E olha só o que ele pediu para nós fazer. Eu quero uma caminhonete. É isso. É isso. É simples. O cara está dando esse carro. E ele quer que esse carro vire uma caminhonete. E aí, estou chegando aqui na oficina. E agora sim vamos começar a trabalhar. Estaciona aí, Carol. Estaciona aqui. Estaciona aqui dentro. Não, estaciona dentro da oficina, né, Carol? Nós temos que cortar esse carro. Ah, que missão. Já pega a serra lá. Nós vamos cortar tudo. A porta de trás vai deixar de existir. Ah, é para colocar a roda também. Nós vamos trocar as rodas. Vamos tirar essa roda original aí. Colocar uma roda diferente. E se liga só. Nessa caminhonete, então, o que nós vamos fazer? Já chegou, a gente encomendou, né? O motor de barco. Nós vamos colocar aqui atrás o motor de barco. E vamos colocar alguma coisa bem de qualquer jeito. Que o cara disse que não é para mexer na estrutura da caminhonete. Tipo, na lata da caminhonete, na estrutura, não é para mexer. O cara que não quer que mexa. Ele quer que coloque o motor, mas ele quer poder tirar esse motor quando ele quiser. Então, vai ser um projeto bem complicado da gente estar fazendo. Deixa eu te falar, mas e quando ele estiver dentro da água, ele vai afundar? Não vai? Aí que está, né? Vamos botar alguns tonéis, alguma coisa do lado para ele não afundar, Carol. Hum, vai ser uma gambiarra, então, né? Vai ser uma gambiarra que ele possa tirar. Ele não quer estragar a caminhonete. Porque essa caminhonete é uma caminhonete que vale uns 500 mil reais aqui no Brasil. Então, ele não quer estragar. Então, ele quer poder andar na água, mas quando ele não quiser mais andar na água, ele vai poder tirar esse negócio fora. Depois de cinco dias de muito serviço, vocês vão ver o grande resultado. Sério, ficou demais. Se você gostar, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, se possível, manda esse vídeo para algum amigo seu que com certeza ele vai gostar. Bom, vou mostrar o Golf primeiro. Olha o Golf. O Golf, cortamos o Golf, colocamos a roda que o cara tinha comprado, né? O dono do carro comprou as rodas, só nos mandou. A gente só colocou. A parte mais difícil mesmo foi cortar. Aqui, ó, cortamos. Cortamos. Pegamos aqui a máquina. Cortamos fora aqui. Botamos uma londinha marítima. Tiremos o som. Mas aqui, ó. Aqui continua a mesma coisa. Na frente continua a mesma coisa. Só o que saiu foi os bancos de trás e o porta-mala. Virou uma caminhonete. Mostra aí. Abre ali todo ele, Carol. Abre ali. Enquanto isso, olha a loucura que a gente fez. A gente envelopou toda a caminhonete. Que o cara queria que eu colocasse adesivo com essa caveira aí. Colocamos toda a caminhonete. Envelopamos. O cara é caçador. Pediu para botar uma arma em cima. A arma é dele, né? A gente nem pode comprar arma. Colocamos a arma ali em cima. E essa é a parte mais louca. Que foi a parte mais difícil. Que é instalar o motor de barco numa caminhonete. E também colocamos esses tonéis aqui, que é a gambiarra. Essa aqui é literalmente a gambiarra. Como vocês podem ver, a gente fez tudo de ferro. Olha só. Se o cara quiser tirar toda essa gambiarra, esse motor, ali é tudo parafusado. O motor é parafusado. Ele só desparafusa os parafusos. Tira. E se ele quiser tirar esses tonéis aqui, que é isso aqui que faz o carro flutuar. É esses dois tonéis, um de cada lado. São tonéis vazios que fazem o carro flutuar. E aí, não sobe em cima do vaso. Que vaso? Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Desce aqui para tirar o vaso. Aqui é um vaso com tampa. Olha aí. Por que é um vaso? Claro que é um vaso. Olha isso aí. É um motor de barco, Carol. Cala a boca. Você é um vaso, se o cara quiser. Exato. No Gol, o que a gente fez aqui nesse Golfe? A gente só deu uma modificada no motor. Não turbinamos nem nada. Só damos uma modificadinha de leve. Mas é isso aí, galera. Aqui o projeto era mais visual mesmo. Não tem nem o que testar, porque o carro continua a mesma coisa. Só testemos aí o carro. Olha só. Está andando bem. O carro está pronto. Mas o que nós queremos testar agora... Eita, ó, Carol. Tu não botou o parafuso do capô aqui? Caiu o capô fora aqui agora, minha Nossa Senhora. Ah, não. Essa viva está esquecendo alguma coisa. É que eu vi esse parafuso, né? Mas quando sobra, assim, eu não acho onde botar. Eu escondo, né? Para não ter que se estressar. Parabéns, parabéns. A Carol, quando ela não sabe onde colocar um parafuso, ela esconde o parafuso de mim. Bom, mas o grande projeto do vídeo de hoje, né? O grande tunagem do vídeo de hoje é, sem dúvida, esse carro aqui que nós vamos testar ele na água. Agora, de nada adianta a gente fazer uma coisa que não funciona, né? Tem que funcionar. Só que detalhe, a gente não testou ainda, então pode ser que a gente chegue na água e ele afunde. A gente não testou ainda. A gente não testou ainda. Vamos testar junto com vocês. Então, bora. Olha só. O carro anda na cidade tranquilamente. Se o cara quiser tirar as coisas que servem para ele andar na água, ele disparafusa o motor, tira os tonéis e pronto. A arma também é parafusada ali em cima. Se ele quiser, ele só tira. Mas vamos para a praia, né, Carol? Vamos para a praia? É, vocês vão ver agora, né, se todo esse nosso trabalho foi em vão ou não, né? Pode ser que dê tudo errado. Eu estou até com medo, né? Porque ficou muito bonita essa pintura dele. Se der certo, você deixa o like. Se der errado, deu errado, infelizmente. É, daí se der certo, então tem que deixar o like no vídeo. É um combinado que nós vamos fazer aqui. A gente está se arriscando. Então, vamos lá. Já estamos aqui na praia e agora é o grande momento. Eu estou com muito medo, porque se esse carro afundar, nós vamos ter que dar um carro novo para o cliente, porque vai encher dinheiro. Ainda estamos ferrados. Ainda estamos ferrados. Ainda vamos ter uma dívida muito alta. Ainda estamos ferrados, né? Ainda estamos ferrados. Bom, mas olhando aqui, ó, você vira o volante, o negócio gira junto. A gente botou o negócio soldado direto do eixo aqui do carro da frente, lá para trás, ó, que gira junto. Ai, eu estou com medo. Eu estou com medo, Carol. Eu estou com medo. Fica com o dedo aí no like. Fica com o dedo no like. Se der certo, tem que dar like, hein? Vamos lá. É, se der certo, tem que dar like, hein? Ai, 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 Ó, o motor já ligou. Ó, quando você toca na água... Deixa eu mostrar aqui o motor ligado já. A hélice do motor já começou a girar, ó. Pelo menos o motor que ia funcionar a gente sabia. O principal é flutuar o carro. Deu. Vamos lá. Peraí, se não afundar, não pode afundar. Vamos devagarinho. Calma. 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 Deu. Deu. Deu certo. Deu certo. Nossa, não acreditei. Fiz. Não, peraí que a gente tem que sair da água e ele tem que voltar a andar na terra. Galera, eu não acredito que a gente... Gente, é um golfinho. Olha, vai lá pra assustar aquelas pessoas. Diz que é um golfinho. Olha aí, galera. Sério. Fizemos um carro. Você pode andar com esse carro. O proprietário desse carro vai ser muito feliz. Porque ele vai andar na água. Olha, ele tem um barqueiro, ó. Tem um barco. Ô, cara do barco. O cara tem um carro. Passa de carro, anda de barco. Caraca. Aí, lembrando, se você não viu o outro vídeo que saiu hoje, hoje saiu um outro vídeo muito legal. Quero que você entre no canal assim que você terminar de ver esse vídeo pra ver o outro vídeo que saiu hoje, que também é muito, mas muito legal. Bom, temos que ver agora se conseguimos andar na terra de novo, né? Aí, aí, aí. É, temos que ver. Bom, e o cara do dono desse carro vai ser muito feliz. O cara vai andar na água e andar na terra ao mesmo tempo. Caraca, sério. Esse projeto aqui foi demais. Esse, olha só. Esse ficou da hora. Vai ser. E o motor que faz girar. No caso, a gente vira aqui, ó. O motor ali atrás, gira, ó. Ele que faz o carro girar de lá do ponto. Não tá entrando água aí, Carol? Tá andando um pouquinho, né? Tá molhando aqui o meu pé, mas isso aí a gente, né? Deixou a canela aberta também, né? Isso aí faz a gente fazer um furo, se for o caso. A gente faz um furo pra água sair. Vamos ver se ele vai voltar pra terra. Vamos ver se ele vai voltar pra terra. Não, merece. Olha aí, rapaz. Tamo na terra de novo aí, galera. Olha só. Andando na terra e andando na água. Então é isso aí. Clica num dos vídeos que tá aparecendo agora. Pode clicar pelo celular. O link do canal da Carol tá na descrição. Se inscreve lá também. Entre no canal agora. Se inscreve. E tchau.